Olá a todos que estão inscritos no curso de gestão integrada, trânsito e mobilidade urbana do DETRAN. Meu nome é professor Dio César e junto com o professor Morozini, nós estaremos trabalhando a disciplina de contabilidade nas organizações públicas. A disciplina vai enfocar a gestão pública, mais especificamente sobre a contabilidade pública e as leis que anorteiam essa gestão pública também. Quero enfatizar a necessidade de todos lerem os materiais didáticos que já estão disponíveis inclusive para consulta. O título do livro Didático I, que fala sobre contabilidade pública, tem como autora a Rosaura Conceição e o Francisco Glauber Lima. Muito importante a consulta desses livros para que dê embasamento a toda a área de gestão pública, nós iremos trabalhar durante todo esse período na nossa disciplina. O livro Didático II, que fala sobre gestão pública, traz especificamente as leis Plano Plurianual, mais a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A autora Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos. Também é algo muito interessante que eu solicito a leitura de todos para que durante o transcurso da nossa disciplina, todos possam ter esse conhecimento mais amplo sobre a contabilidade pública. Também tem o livro Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, idealizado pelo Ministério da Fazenda, junto com a Secretaria do Tesouro Nacional. Livro importante, fundamental também para nós expormos esse aspecto da área de contabilidade pública. E para finalizar, tem o e-book idealizado por mim, professor Dio César, e também pelo professor Morozini, que fala sobre a contabilidade pública de forma geral e ampla, trazendo as receitas e despesas, suas classificações, entre outros segmentos. Por tudo isso, eu quero dar as boas-vindas a todos para que a nossa disciplina possa transcorrer da melhor maneira possível e desejar sucesso também a todos nesse aspecto. Sucesso e em breve nos encontraremos em outros vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho